Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias. Já estamos em reta final, infelizmente, mas não se preocupem, porque como vocês sabem, aumentou a quantidade de vídeos aqui no canal. Temos quatro vídeos por semana nos meses normais, tá? Então, às segundas-feiras tem looks da semana, às quartas e sextas temos vídeos aleatórios e aos domingos temos vlogs. Então, temos quatro vídeos por semana aqui pra vocês, tem muito conteúdo. Então, pra você que não é inscrito, se inscreve, aproveita, faz uma maratona aí, assiste todos os vídeos do mês e depois se prepara, porque temos bastante conteúdo pra vocês aqui, tá bom, gente? Não se preocupem, não vai faltar vídeo, tá bom? Beleza? Então, vamos falar sobre o vídeo de hoje, que vocês já sabem o que é looks e inspirações. É um quadro que a gente tem aqui no canal. Toda vez que eu trago, vocês pedem pra eu fazer mais. Não se preocupem, porque sempre vai ter. E este mês já teve um aí. E nesse outro vídeo de looks e inspirações que eu já postei esse mês, eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse novamente esse mês mesmo. Vocês falaram que sim, muitas de vocês falaram que sim. Então, eu trouxe, finalmente, já no fimzinho do mês, o vídeo de looks e inspirações. Bora rodar a vinheta pra conferir? Então, amores, pra quem chegou agora, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, pra quem não assistiu o vídeo de domingo, que foi o vlog, deixa eu explicar pra vocês. Sim, estou loira. Estou loiríssima. Fiz luzes no cabelo. Pra quem não sabe, pra quem não é mais antiga aqui no canal, eu tenho o costume de fazer luzes uma vez por ano, que é no mês de outubro, que é o mês do meu aniversário, eu me dou de presente, esse cuidado, esses embelezamentos, digamos assim. Eu me sinto bonita com luzes e eu me sinto bonita loira. E aí, este ano, eu resolvi ficar bem loira, tá? As luzes ficou bem mais fortes, assim. Nem foi uma coisa que eu decidi, na verdade, aconteceu, mas eu amei. Estou apaixonada pelas minhas luzes. O que vocês acharam? Assiste o vlog de domingo que vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Inclusive, vão dar bastante risada, porque pra quem não sabe, eu mesma fiz as luzes no meu cabelo esse ano. Então, confere lá, tá? Pra vocês verem o que aconteceu. Mas, voltando aqui pro nosso vídeo de looks e inspirações. Eu já tô com o look aqui, amiga. Já tô com o look, tá? Como sempre, vou deixar aparecendo pra vocês aqui o look em qual eu me inspirei, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Esse look, eu tava vendo, assim, no Instagram. Eu sempre sigo essa moça. Inclusive, se eu achar o arroba dela, eu vou deixar aparecendo junto aqui pra vocês, em algum lugar na tela. Pra vocês seguirem ela e também ter aí essa opção de inspiração. Vocês sabem que eu adoro dar o crédito pra pessoa. Afinal, ela teve todo um trabalho de montar um look, pensar. Isso dá trabalho. As pessoas, às vezes, não dão tanto valor. Mas eu dou. Então, eu quero deixar o arroba dela aparecendo aí. E todos os arrobas de todas as meninas que eu achar, eu deixo. Alguns looks, gente, eu pego na internet. Então, às vezes, eu não consigo achar o arroba delas, tá bom? Vocês me perdoem. Mas quem eu achar, eu deixo aqui aparecendo na tela. Voltando ao look, então. Eu vi lá no Instagram, eu falei, cara, amei esse look, tenho peças parecidas, vou salvar. E essa é a minha dica pra você que também quer se inspirar em outros looks. Já vai salvando em alguma pastinha, no Pinterest, no Google, em algum aplicativo que você conheça que tem looks pra você se inspirar. Vai salvando tudo pra quando você precisar de um look ficar confusa, você vai lá na sua pastinha, dá aquela olhada e já salva. É sério, gente. Sempre salva. E aí, o legal é você salvar looks que, além de você ter as peças no seu guarda-roupa parecido, looks que te inspira de, realmente, assim, que você bate o olho e você gosta. Porque se você não tiver as peças iguais, você põe peças parecidas e também você pode colocar na sua listinha de compra, né? Porque vai te ajudar na hora da compra. Aí, eu gosto muito daquele look com tênis, aquele look com tênis, aquele look com tênis. Todos têm tênis. Então, quer dizer que eu preciso de um tênis e eu não tenho, porque eu gosto de tênis. É isso, entendeu? Então, fica a dica pra vocês. Agora, vamos começar com os meus looks inspirações. Pra começar, ela tá usando um cropped branco, que é um pouco mais curto. Eu coloquei o que eu tenho e que eu gosto, porque esse vídeo não é pra você sair que nem uma louca fazendo compra. É pra você se inspirar e usar o que você tem no seu guarda-roupa, que foi o que eu fiz, tá? Então, vamos ao meu look. Ela tá usando o cropped, o dela é um pouco mais curto. Eu coloquei este da C&A, que ele é mais compridinho, então dá pra colocar por dentro da calça. Mas fica ali na minha zona de conforto, é o que eu gosto de usar. Não adianta investir em coisas que você não vai usar. Eu sempre falo isso pra vocês. E aí, eu trago pra minha vida esse meu pensamento também. Então, eu tenho um cropped. Ele é curto, ele é mais ou menos aqui, mas ele não é tão curto igual o dela. E além do mais, a minha calça tem um costo bem mais alto que o dela. Por esse motivo, eu não estou pagando barriguinha aqui. Mas eu prefiro assim, porque primeiro eu não gosto de mostrar a barriga, a segunda eu não posso, né? E aí, no caso dela, ficou bem bonito. Achei perfeito, mas eu prefiro assim. O cropped dela é muito parecido. Tem o decote parecido. E também tem a manguinha mais comprida, assim, 3 quartos parecido. Ela está usando um mix de colares, um colar mais grosso e um mais compridinho com um pingente colorido. Obviamente, eu tentei fazer com o que eu tinha em casa e consegui. Achei que ficou bem próximo, bem parecido. Ela está usando um brinco de penduricalha, assim. Eu coloquei este meu que eu já estava usando, porque eu saí pra comer fora. E aí, eu já estava usando ele, deixei. Tá? E aí, ela está usando uma calça rosa. Essa calça rosa que ela está usando, não sei de onde é, mas a minha é muito parecida com a dela. A minha é da Renner, tá, gente? Ela é muito maravilhosa. Não tem mais no site. Ela tem esses botões bem chamativos, sabe? Douradinho. E a calça que ela está usando também tem botões assim. A minha, ela é tipo o clochard, porque ela tem esse babadinho. Então, achei que ficou super legal no look. E é um rosa bem próximo do dela. Pra vocês que está parecendo mais escuro, o meu, mas não é. É um rosa bem próximo. É um rosa chiclete, tá? Nos pés, ela está usando um tamanquinho combinando com a cor da calça dela. Foi o que eu fiz. Eu coloquei um tamanco combinando com a cor da minha calça. Eu tinha um tamanco muito próximo do dela. Que é aquele modelo mais inspirado na botega, traçadinho em cima e tudo mais. Mas acontece que eu acho que esse daqui ficou mais a cor da calça. E a ideia do look dela, aparentemente, é manter a mesma cor no pé. Pra fazer aquela visão mais alongada das pernas. Então, eu coloquei o sapato da mesma cor da minha calça. Eu acho que ficou mais legal assim. E até porque o tamanco dela tem o bico quadrado. Então, querendo ou não, eu mantive algum detalhe do modelo. Mas eu dei prioridade pra cor. E a bolsa, a mesma coisa. Ela está usando uma bolsinha de mão assim, segurando a mão. Nesse mesmo tom de azul, um azul royal. Eu não tinha idêntico, lógico. Mas aí eu coloquei essa minha que eu comprei na Renner recentemente. Nesse tonzinho de azul royal, muito bonitinha. Ela tem essa alcinha assim, tem alça transversal também. Mas eu quis manter aí o mesmo modelo segurando na mão. Amei de paixão esse look dela. Acho que eu consegui manter fielmente a modelagem, o padrão de cores também. Não foi assim perfeito, lógico. Como eu falei, teve alguns detalhes. A bolsa não é idêntica, o sapato não é idêntico. Obviamente o cropped, a calça, nada é idêntico. Mas o importante aqui não é você copiar. É você se inspirar e tentar montar alguma coisa próxima do look. Por exemplo, aqui eu mantive a cartela de cores. Então, se você não poder conseguir manter a padronagem ou a modelagem. Mantenha pelo menos a cor. Ou um outro, pra poder estar ali parecido com o seu look inspiração. Pra poder funcionar, tá gente? Caso você tenha que mudar alguma coisa extremamente. Você dá aquela olhada, vê se funciona. Porque se não funcionar, não arrisca. Mas eu tenho certeza que vocês, com tanto tempo de assistir nos meus vídeos aqui. Já sabem o que funciona pra vocês. A gente vai se descobrindo, não é verdade? Eu me descobri assim também, no YouTube. Então é isso, amores. Quero saber a opinião de vocês desse primeiro look. Vou deixar a fotinha da minha inspiração e o meu look. Pra vocês verem e compararem, como sempre. E vamos para o próximo lookinho, tá bom? Bora! Próximo lookinho inspiração. Vou deixar aparecendo aqui do lado a minha inspiração. Pra vocês verem aí e avaliar se ficou realmente parecido com o meu. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa pessoa... Eu acompanho no Instagram, o nome dela é Iris, se eu não me engano. Eu sempre acompanho ela. Amo ver os looks dela. Ela é maravilhosa. Ela monta looks mais lindos um do que o outro, sabe? Eu sou apaixonada pelos looks dela. Ela é realmente uma inspiração pra mim. E eu sigo ela. Então, pra você que quer um Instagram, seguir uma influencer que dá muitas dicas de looks, de inspiração. Além de mim, lógico. Eu vou deixar aparecendo pra vocês aí, na tela, o arroba da Silper, tá? O arroba dela é Silper. Eu não sei se é sobrenome dela, eu não sei direito. Eu sei que o nome dela é Iris. Então, começa a seguir ela. Já pega lá os seus lookings e inspirações. Eu, logicamente, como eu falei, me inspiro nela. Vi que ela tinha comprado esse conjuntinho de blazer e calça azul da Renner. E era um blazer cropped que tava muito tendência. Eu tava louca nenhum. Então, quando eu vi que ela tava usando, eu falei, caramba. Eu quero. Achei lindo, perfeito. Vou comprar também. Detalhe. Ela tá usando um cropped azul que também era da Renner. Na época, ele tava disponível no site. Mas eu não quis comprar porque não era a minha vibe, gente. Eu não sou a pessoa do cropped mostrando a barriga. Eu vi que ele era curtinho e ele ia mostrar a minha barriga. Então, eu falei, cara, eu não vou comprar porque não é uma coisa que eu gosto. Entendeu? Então, é o que eu tô falando pra vocês. Quer se inspirar pra montar looks? Quer se inspirar pra fazer compras? Beleza. Mas só compra e usa aquilo que te faz feliz, que vai te fazer se sentir bem. Independente se tua inspiração estiver assim. Vale a pena mudar alguns detalhes, alguns pontos. Se for a cor que você não gosta, pode mudar. Se for modelagem, pode mudar. Você só não pode mudar os dois de uma vez porque aí vai ficar uma mudança muito bruxa. A não ser que você realmente queira passar outra impressão e não aquela que aquele look está passando, tá? Mas se você quer manter a essência, muda só uma das duas coisas. No caso aqui, eu mudei a modelagem, tá? Olha, eu coloquei uma t-shirt que é no mesmo tom de azul do blazer, né? E da calça, do conjuntinho. Assim como o look dela. Ela tá com o cropped da mesma cor do conjuntinho. Então, eu mantive aqui a cor. Porém, eu mudei a modelagem. Coloquei uma camiseta que é mais a minha vibes, que é mais a minha cara. Não tô pagando barriguinha aqui e me sinto mais confortável. E eu acho que ficou assim, a mesma pegada. Ficou bem legal, eu mantive a essência. Ela tá usando de acessório apenas um colar mais grosso. Eu tô usando este meu que eu já estava usando no look anterior. Ela tá usando umas pulseiras. Eu tô usando esse meu relógio e meu bracelete que eu sempre uso, né? Vocês já sabem. E aí, o conjuntinho de blazer e calça da Renner. Ele é de linho, ele é muito maravilhoso, mas ele é uma rota bastante. Inclusive, o dela dá pra ver que tá com uma amarrotadinha aqui assim e tal. E ele laceia pra caramba também, tá? O meu, inclusive, tá bem frouxinho aqui assim. Vou ter que mandar apertar porque ele não tem passante. Eu não tenho certeza se ainda tem no site, gente. Mas ele é perfeito, ele é maravilhoso. Nunca me arrependi de comprar. Então, aquilo que você compra porque você gosta, você vai usar e você vai amar. Agora, se você comprar só porque a coleguinha tá usando, não vai dar certo, tá? Eu quero influenciar vocês a comprarem coisas que vocês gostam. E não coisas que eu estou falando que vocês têm que comprar. Isso não é legal. Então, assim, esse look eu me influenciei por ela. Mas não porque ela disse que eu tinha que comprar, até porque ela não fez isso. Mas sim porque eu gostei da modelagem, da cor, tudo mais. Me identifiquei e acabei comprando. E ele é perfeito. Olha como ele é lindo. Ele é maravilhoso. E aí, com um tonzinho de azul da mesma cor pra baixo, me alongou total. Eu amei, amei, amei esse look inspiração. Tô apaixonada. Nos pés, ela tá usando um escarpão, gente. Bem diferente do meu, na verdade. O modelagem é a mesma. Mas a cor, não. Então, isso choca um pouquinho. Vocês podem ver que ela tá usando um verde lima, que é uma tendência, que é um escarpão que tá super em alta. Inclusive, eu quero um, mas acho bem difícil encontrar. Então, eu não vou ficar louca, né? Eu amo escarpão, principalmente os coloridos. Mas eu não vou ficar louca do escarpão correndo atrás de um. Se eu achar bem. Se eu não achar, passa. Não tem problema. Mas vocês podem ver que o meu, ele tem uma cor diferente. Ele não é uma cor padrão, tradicional. Não é um preto, não é um bege, não é um branco. Ele é um verdinho, bem clarinho. Muito próximo da cor aqui da minha calça. Mas ele é mais puxado por verde, tá? Ele não é azul. E a calça é azul. Mas eu acho que super combinou. Deu aquela alongada visual. Amei. De paixão esse look. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Se deu, assim, pra comparar. Se ficou bem próximo. Eu tô apaixonada. E espero que vocês tenham gostado também. Vamos para o próximo look, então. Próximo lookinho, inspiração pra vocês. Obviamente, esse próximo lookinho tem óculos. Por isso que eu estou com esse óculos aqui. Porque a verdade é que está bem escuro. Não precisa desse óculos. Mas vamos lá. Vou deixar a inspiração aí do lado pra vocês. Pra vocês entenderem do que eu tô falando. E vamos começar explicando um pouquinho sobre o look. Esse look eu achei muito perfeito. Quando eu bati o olho. Eu falei, cara, vou salvar pra montar a look inspiração pras meninas. Porque eu tenho uma calça muito parecida com essa. E que, por sinal, é novíssima aqui no meu guarda-roupa. Eu estou apaixonada. E eu já quero inspirações de looks pra usar ela. Então, salvei o look. E o principal que me fez salvar também é que eu tenho uma bolsa. Igual, né? Que é essa bolsa verde da Zara. Eu amo essa bolsa. Eu quero usar ela em todos os looks. E daí, eu acho legal mostrar inspirações com ela. Porque aí você também pode aplicar nos seus looks bolsas coloridas. Porque essa ideia vale pra qualquer bolsa colorida que você tiver no seu guarda-roupa, tá? Por exemplo, esse look super ficaria legal com uma bolsa rosa, laranja. Uma bolsa azul pra dar mais um ponto de cor. Amarela ia ficar muito bonita. Uma bolsa dourada que combina com tudo. Enfim, bolsa colorida tá super em alta e ia ficar muito linda com esse look. Então, assim, a ideia aqui é você usar o que você tem no seu guarda-roupa. Então, se você tiver umas peças parecidas com este look e quiser montar, porém você não tem a bolsa, troca, amiga. Põe outra cor de bolsa, não tem problema nenhum, tá? Mantenha, então, a modelagem da bolsa. Que é essa bolsa de mão que tá super em alta de usar no braço. Aqui, assim, que eu esqueço sempre o nome. Mas a ideia é essa. Mantenha a modelagem ou a padronagem, tá? Que, no caso, a cor, estampa, etc. Enfim, vamos ao meu lookinho, ó. Ó, eu não tinha, no caso, a t-shirt igual a dela com uma estampa. Mas eu tinha essa daqui, que ela tem uma manguinha mais bufante. Ela é da C&A, tem a golinha careca. E ela não tem a estampa. Mas, sinceramente, eu prefiro assim. Não sei vocês, eu prefiro a minha t-shirt assim. Aliás, a t-shirt dela tá até com um nozinho pra fora. Porém, eu não quis colocar também o nozinho pra fora. Porque eu quis aproveitar que a minha calça, ela tem um cinto muito lindo. Então, eu deixei o destaque pra minha calça. Ela tá usando, como eu falei, o óculos de sol, assim, quadradinho. Lógico, é um look mais diurno, por isso. E aí, eu coloquei este meu, que eu tenho uma modelagem mais clean. Eu acho que eu comprei em alguma loja da vida uma fast fashion. Ele tem fator de proteção solar. Porém, ele é bem mais barato. Então, vale a pena investir nesses óculos de fast fashion, que você encontra modelagens bonitas. Porém, baratinhas. Daí, como eu falei pra vocês, eu coloquei essa t-shirt aqui. Mantive o quê? A cor da t-shirt. É uma camiseta, é uma camiseta, mas a minha tem um detalhe diferente. Porém, a cor é igual, né? Só não tem aquela estampa grande no coração e etc. Mas eu gostei assim. Daí, como eu falei pra vocês, não coloquei o nozinho. Porque a calça, gente, é a presença nesse look. E a calça é igualzinha. Eu achei bem parecida. Ela tá com uma calça nessa cor fúcsia, que é um pink mais fechado. Muito linda. Porém, a minha tem esse cinto. Essa calça eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Ela é muito maravilhosa. A modelagem é a mesma que a dela, né? É essa wed leg ou pantalona, como vocês preferirem. Mas é reta, com a boca mais larga e etc. É muito perfeita. A minha, gente, ela tem composição de linho, tá? Ela amarrota só de sentar. Sentei pra colocar a sandália, ela amarrotou. Falando na sandália, ela tá com uma sandália laranja. A laranja, que é da mesma cor da t-shirt, inclusive. Eu acho que ela quis fazer esse link, que eu amo. Vocês sabem. E aí, eu coloquei essa daqui. Que ela nem é minha, é da minha irmã. Peguei emprestada pra mostrar pra vocês. Lógico, se eu fosse sair, usaria também. Pegaria emprestada e usaria. Porque irmãs são pra essas coisas. E aí, a cor é igualzinha. Idêntica. Achei perfeita. A ideia de fazer... De usar o sapato da mesma cor da t-shirt. Fez o look ter um link, né? Do jeito que eu amo. Amei esse lookinho. A bolsa, eu não preciso nem dizer, é essa verdinha da Zara. Eu já falei bastante sobre ela. Amo ela. E é igualzinha a bolsa que ela tá usando. Este é o meu look inspiração da vez. O que vocês acharam? Parece com o look dela? Eu vou deixar a fotinha aparecendo aí, tá? Eu amo essa calça, gente. Olha a cintura que ela dá, tá vendo? Ela faz uma cintura bem bonita aqui. E ela larga aqui, então, ela fica proporcional com o ombro. Amei, amei, amei esse look. Uma ótima dica pra vocês se inspirarem. E é isso. Vamos para o próximo lookinho. Mais um lookinho de óculos e mais um lookinho com essa bolsa maravilhosa da Zara. Vou deixar aparecendo aí do lado pra vocês a inspiração. E o que eu tenho pra dizer sobre esse look é simples. Ele é um look básico, P&B com jeans. E por que eu quis trazer ele? Porque eu quis trazer mais uma opção pra você usar com essa bolsa colorida. Com a sua bolsa colorida, inclusive. Não precisa ser exatamente essa, tá? Então, se você tem uma bolsa colorida e você é uma pessoa mais básica, você não se vê usando cor com cor, ou se você tem alguma dificuldade, esse look vai ser uma inspiração pra você, porque aí você segue essa dica. P&B, que é branco e preto, o básico, com cor. E é um look super despojado e descolado. Você vê que ela tem peças mais clássicas, como, por exemplo, o blazer, a moon jeans, com essa padronagem, assim, sem lavagem. É uma t-shirt branca que todo mundo tem. Calça jeans com t-shirt branca é básico, né, gente? Daí ela coloca um mule no pé, que pra mim já é um sapato clássico também, juntamente com o blazer preto, que também é clássico. Um óculos, assim, mais quadradão, mais básico. E aí ela coloca o ponto de cor na bolsa. Então, vocês veem que é um look realmente mais clássico e básico, que você pode estar usando, porém, trazendo uma modernidade e um ponto de cor, além do que, né, uma... Você percebe no look dela que ela tem uma ideia de moda, né? Afinal, ela coloca a bolsa, que é uma bolsa bem moderna, que tá super atual no look dela. Então, o meu look, basicamente, é isso que eu acabei de descrever, né, gente? Não tem nem muito o que dizer. Eu coloquei essa regatinha canelada, não coloquei uma t-shirt, por motivos de que eu estou morrendo de calor aqui, tá? Tô gravando esse vídeo na marra, com blazer, essas peças mais quentes. Então, eu falei assim, ah, vou colocar a regatinha, que vai fazer o mesmo efeito, porque o blazer vai por cima. Mas, se fosse pra seguir o padrão exato, seria uma t-shirt, dá pra perceber que a dela é bem uma t-shirt. Essa regatinha é aquela peça que você vai usar com tudo, gente. Eu tô apaixonada por essa regatinha. Comprei na Renner recentemente, já quero as outras cores, porque ela tem um tecido bem levinho, bem fresquinho. Eu comprei um tamanho maior, pra ela ficar assim, mais soltinha, que é do jeito que eu gosto, tá vendo? E aí, quando você quiser usar com terceira peça e tiver um tempinho assim, mais ameno, você dá pra usar com a terceira peça e não vai ficar tão calorento, é isso. Ela tá com um colarzinho também, tô usando aqui. Ela tá, como eu falei, com um óculos quadrado, assim, mais moderninho. Este meu aqui é da Pernambucanas, eu amo. E é, inclusive, da mesma cor do dela, o marrom. Daí, o blazer preto, eu tô com esse meu aqui, que é bem antigo aqui no guarda-roupa. Ele é da Riachuelo, inclusive. E é a Momin Jeans da C&A, que é assim, ó, vocês percebem que você engorda, amiga? Quando a sua Momin Jeans predileta, mais soltinha, começa a ficar colada. Ela tá virando uma skinny, gente! Como assim? Ela tá super colada aqui no quadril, gente. E é porque eu engordei. Fazer o quê, né? Depois de tanto whey e coca-cola, a pessoa não pode pedir outra coisa. Mas tá bom, tá valendo, tá indo ainda, tá? Agora eu vou tentar regredir aí. E aí, nos pés, ela tá usando uma mule com uma fivela, assim, igual a minha, douradinha. Tô usando essa daqui, que é da... Acho que... Ai, gente, sinceramente, não me lembro se é da C&A ou da Riachuelo. Acho que é da C&A. É porque ela é bem antiga aqui no meu guarda-roupa. Eu quase nem uso ela tanto, porque já não é mais minha vibe mule preta, sabe? Daí, por fim, a bolsa, né, gente? Essa bolsinha verde da Zara, que é um arraso, sucesso, que eu estou apaixonada. Todo look que eu vejo alguém usando ela, eu já salvo como inspiração pra eu poder me inspirar na hora de montar os meus looks com ela. Não que eu tenha que necessidade de ter looks e inspirações pra usar essa bolsa, gente. Porque ela realmente combina com tudo, é maravilhosa. Então, deixa o lookinho. O que vocês acharam? Eu vou deixar a fotinha das duas aí, tanto o meu quanto o da inspiração, pra vocês compararem e deixar a sua opinião, beleza? Vamos para o próximo look. Mais um lookinho inspiração maravilhoso, que eu estou apaixonada. Mas, gente, sou suspeita, eu amo. Conjuntinho. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês do lado, este look inspiração com conjuntinho. Inclusive, essa moça, eu acabei de mostrar pra vocês aí, em algum look que eu me inspirei nela também. Eu vou deixar o arroba dela aparecendo, porque eu acho justo na dois looks da pessoa, aqui no mesmo vídeo, e não dá os créditos. Eu vou caçar, né? Que eu vire meu Instagram de cabeça pra baixo, mas eu vou caçar o arroba dela e deixar aparecendo aí pra vocês. Porque ela é maravilhosa, ela me inspira muito. Todos os looks que ela possa, eu me identifico, amo. E a bicha rasa, sabe? Eu amo conferir os stories dela também, porque ela sempre está viajando, sempre tem looks maravilhosos. Mas, enfim, vamos ao look. Ela está usando um conjuntinho na cor do momento, que é esse verde lima, que eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada por essa cor, eu acho que combina com o meu tom de pele, me deixa mais vibrante, acende. Enfim, eu amo. E aí, quando eu vi esse conjuntinho ela usando, eu salvei, porque eu pensei, um dia eu vou ter um conjuntinho dessa mesma cor. Não é que eu tenho agora, gente? Sim, acabei de comprar, vou mostrar pra vocês aqui nesse lookinho. Acho que eu já mostrei, já compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas também. Então, não é novidade que ele é da Dona Onça, nossa parceira aqui do canal. Tem vídeo de looks no provador da Dona Onça, lá tem vários conjuntinhos, inclusive, vai lá, assiste o vídeo de looks no provador. Já começa a seguir a loja, lá na descrição tem o link pro Instagram da loja, pro site e tudo mais, pra vocês fazerem as compras de vocês. Porque tem vários conjuntinhos lá na loja, por um preço assim, amigável. Esse daqui, por exemplo, eu paguei R$150,00 no conjunto, nas duas peças. Normalmente, você compra um cropped desse, de linho, tecido bom, encorpado, na Renner, por uns R$150,00, R$139,90. Só o blazer ou só o shorts. E aqui eu paguei R$149,90 no conjunto. Beleza, vamos então ao look. Ela está usando com peças neutras, né? Assim, a cor, que é o cropped de sandália, o branco. E eu achei bem legal, porque realmente essa cor, apesar de ser linda e maravilhosa, a gente às vezes tem uma barreira. Eu gosto de usar ela com rosa e branco. Somente, eu não consigo montar com outras cores. Então, querendo ou não, ela seguiu aí o padrão que eu já gosto, tá? Então, vamos ao meu lookinho. Olha só, gente. Vê se não é muito próximo do lookinho dela. Ah, eu estou apaixonada. Eu já vou usar assim de verdade. Ó, ela está usando, então, o casaqueto do cropped, aberto. Igual eu gosto de usar esse aqui, porque assim, ele até fecha, gente, mas ele fica muito grudadinho no seio. Eu comprei realmente pra usar abertinho e é a tendência agora, tá na moda, usar assim. Ela está usando um colarzinho com um pingentinho, eu estou usando esse colar que eu já estava em um outro look aí. Daí, ela está usando um cropped mais curtinho, branco. Eu estou usando esse aqui que eu comprei recentemente, nem mostrei pra vocês no vídeo de compreensão, porque ele chegou hoje. Então, eu já aproveitei pra colocar aqui no look. Ele é da C&A, isso, da C&A. E aí, o meu conjuntinho verde lima, que é da mesma cor do conjuntinho dela, que é lá da dona onça, como eu falei. Vem o casaqueto assim, que eu amo, mais cropped, mais curtinho, com os botões encapados, igual o dela. O dela tem a manguinha mais comprida, mas eu prefiro até o meu, porque é mais fresquinho. Daí, ela está usando a bermudinha. A minha tem bolso, olha que legal. O botãozinho da bermuda também encapado. É muito lindo, gente. Não vejo a hora de sair por aí zanzando com este look, porque ele é maravilhoso. Daí, ela está com uma bolsinha roxa, quadradinha. Que assim, é muito linda. Tem até uma mistura de cores, se eu não me engano, é pink com roxo. Porém, eu não tenho nada próximo. Então, igual. Então, eu coloquei esta daqui, que é bem próxima, eu acho. A modelagem assim, quadradinha e tal. A cor, né, no roxo e tal. E, sinceramente, eu acho que super combinou com o verde lima. É como eu falei pra vocês, tem dificuldade em combinar cores com o verde lima. É esse verde mais aceso. E aí, eu achei que o roxo ficou bem legal. Então, quando eu tiver uma peça nesse tom, pra usar, ou que seja na parte de baixo ou na parte de cima, eu posso substituir uma das peças do conjuntinho. Porque a vantagem de você investir em conjuntinho é isso. Você desmembrar e usar com outras peças, poder variar aí no seu lookinho, tá? E aí, nos pés, amores, ela está com uma sandália de salto, com amarração no calcanhar. Vem a questão aqui da adaptação. O que acontece? Essa sandália, ela é da Visano. Ela só tem uma faixinha pra fechar ali em cima, tá? Como eu não tinha uma sandália naquela modelagem, eu até tinha, mas eu me desfiz faz algum tempo. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa cordinha que vem em uma rasteirinha da Renner, tirei a correinha que fecha ali e coloquei essa de amarrar e ficou igualzinho. Tá vendo? Amei. Só que a minha tem um salto maior, eu acho, mas é grosso, o dela é um salto fino. Enfim, adaptei o que eu tinha em casa. O que vocês acharam? Eu amei. Até porque, você vê que tem um link aqui do cropped branco com a sandália branca. Então, tinha que ter a sandália branca. O que vocês acharam, amores? Eu amei esse look. Nossa, acho que foi o meu favorito desse vídeo. Olha que teve looks aí maravilhosos. Quero saber a opinião de vocês. Acho que ficou bem parecido, tô apaixonada. E é isso, vamos para o próximo look. Próximo e último look inspiração desse vídeo. Antes de mostrar esse próximo look, eu quero pedir pra vocês já deixar o like nesse vídeo, que dá bastante trabalho pra gravar. Deixa também seu comentário do que vocês acharam. Se vocês querem mais esse tipo de vídeo, já comenta aí pra eu trazer também. Esse próximo mês que vai entrar, tá bom? E é isso, meus amores. Agora sim, vamos para o próximo look. Ah, detalhe, se você não é inscrito, lógico. Se inscreve, faça parte dessa família. Ele sempre conferiu os looks e inspirações por aqui. Então, vamos lá. Vou deixar aparecendo aí pra vocês o lookinho como me inspirei. Pra comentar e conversa, gente. Eu, assim que comprei esse conjunto aqui da C&A, eu cacei vários looks que tivessem alguém usando ele, pra eu poder trazer pra esse vídeo de looks e inspirações. Porque, lógico, eu já imagino ele pra usar com várias maneiras diferentes. Então, pra mim, realmente, é uma inspiração a mais. Porque eu já tenho várias inspirações aqui, ó. Guardadinha aqui que eu tô louca pra usar essas peças. Elas são maravilhosas. Mas confesso que essa ideia aqui é bem moderna e sai da minha zona de conforto. Eu amei. Porque tá usando tênis, tá usando um cropped que mostra um pouquinho mais da barriga. Eu estou usando nesse look, inclusive. Apesar de eu vir aí, ao longo desses últimos looks, falando pra vocês que eu não gosto muito. Mas, como eu tô vendo que tá se usando muito, acabei aderindo um. Tô até gostando, mas desde que ele não mostre muito. Só uma faixinha, tá vendo? Então, eu coloco com calça de costas super alto. Voltando, então, ao look. Vocês veem que ela está usando um conjuntinho de blazer. É um terninho, na verdade. De blazer com calça wedleg pantalona, né? E esse conjuntinho é da C&A. Eu tenho certeza, porque eu vi. Eu cliquei na tela, mostra lá que ela comprou. E eu comprei um igualzinho. Na verdade, é como eu falei pra vocês. Eu já tinha comprado. E aí, eu vi o look dela e guardei pra me inspirar. Ela tá usando um cropped mais curtinho branco. Ela está usando um óculos branco. Cheguei com essa armação bem grandona. E aí, eu peguei este meu, que é o mais próximo. Ela está usando um brincão também, branco, que chama bastante atenção. Porém, como eu não tenho nada parecido, eu optei por não colocar nada. Daí, nos pés, tênis, que eu acho bem moderno. E uma bolsa marrom com recortes. Então, vamos para o meu look. Eu tô aqui com este óculos. Como eu falei pra vocês, é o único que eu tenho. Próximo do dela, que tem essa armação mais grande. Eu tenho ele há muito tempo. Comprei numa loja aleatória. Não tenho nem como indicar pra vocês. Mas a peça principal, a ideia principal do look é copiar o conjuntinho de blazer com calça alfaiataria, né? Pantalona. E este meu, não tenho nem o que dizer. Sei, óbvio. Esse blazer, gente, é perfeito, maravilhoso, ó. Ele é transpassado. Dá pra você usar fechado. E eu peguei no tamanho M, se eu não me engano. Ficou perfeito pra minha medida. Eu sempre deixo as minhas medidas em alguns vídeos aí. Vídeo de comprinhas, eu sempre deixo as minhas medidas. Provando as comprinhas também. Então, confere lá. Logo no início do vídeo tem. É, pra vocês se basearem na hora de fazer as suas compras, se vocês quiserem, né? Dica de tamanho desse, dessas peças aqui. Porque eu ainda tenho no site. Daí, o cropped é da C&A. É o cropped que eu mostrei pra vocês no look anterior, né? É o mesmo, mais curtinho, tá vendo? Mostra um pouquinho de barriga. Porém, se eu puxar um pouquinho e subir um pouquinho a calça, nem mostra nada. Por isso que eu comprei. Pra usar, assim, por debaixo de blazer. Assim como aquele outro regata da Renner. Eu achei necessário comprar, porque eu acho que vou usar muito. E já estou usando, né? E aí, o blazer, como eu falei, mais alongado. E a calça, o head leg. Gente, essa calça é perfeita. Essa calça é maravilhosa. Essa calça é linda. E eu já imagino usando ela com várias outras peças. Olha como ela é. Perfeitamente o tamanho 42, tá? Sendo que, normalmente, eu pego 40 da C&A. Eu não sei se foi porque eu engordei um pouquinho. Ou se, realmente, eles fizeram um formato menor dessa modelagem. Mas eu estou apaixonada por ela. Ela é muito linda. Tem um tecido muito bom. Caímento perfeito. Daí, nos pés, o tênis. Ela está usando um tênis branco com recorte preto. Eu coloquei esse meu. Que é do All Star. Aquele All Star, né? O Converse. Só que ele tem plataforma. Então, eu achei bem legal. Porque, para usar com calça, assim, o Edlag, tem que ser plataforma para mim, gente. Porque eu sou baixinha. E aí, eu acho que ele se encaixou bem. Porque ele é preto com branco também. Apesar de ser mais preto do que branco. Eu acho que se encaixou bem. A bolsa é essa daqui. Que eu tenho faz um tempo. Quando eu vi uma bolsa marrom com recortes. Eu já lembrei dela. Achei que compôs aí com look. Foi compatível com o dela. E aí, eu coloquei a alça. Dei duas voltas na alça. Se vocês quiserem dicas de como que eu faço isso aqui. Eu trago para vocês lá no Instagram, tá? Eu dou duas voltas na alça da bolsa por dentro. E deixo menorzinha. Porque ela só tem essa alça de... Transpassar essa alça tiracolo. Enfim, a bolsa é essa. Que eu comprei aqui em uma loja recente da minha cidade. Aliás, recente não. Faz muito tempo que eu tenho essa bolsa. A doida. Então, esse é o lookinho. Inspiração da vez. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu vou deixar uma fotinha aparecendo aí do meu look. E do look inspiração. Então, amores. Conferiram? O que vocês acharam? Acho que ficou bem próximo, né? Estou apaixonada. Já vou usar assim também. Já é uma inspiração para mim. Como eu falo para vocês, esse vídeo não é uma inspiração só para vocês. É para mim também. Porque aí eu me inspiro e já trago para o meu dia a dia. Então, esse foi o vídeo de looks inspirações. Eu quero saber de vocês qual foi o seu predileto. Qual foi o que você achou mais parecido. E qual foi o que você achou que não tem nada a ver. Mas que você gostou ou não, tá bom? Então, é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado como eu falei. Deixa seu like, inscreve no canal, comenta, compartilha. Que me ajuda muito e não te custa nada. Um super beijo do fundo do coração e até o próximo vídeo. Tchau!